Quanto ao Vasco, eu não vi ontem o Vasco e o Grêmio, só li e depois vi os melhores momentos, que foi uma coisa rapidíssima, os melhores momentos praticamente não existiam. Me decepcionou mais uma vez o Grêmio de Renato Portaluppi, que acho que está perdendo o encanto. Realmente, porque, repete, alguém dirá, mas você não vai ser condescendente com o Grêmio também pelos quatro meses, ok, serei condescendente. Mas eu não sei, eu estou com a sensação que o Renato um pouco que largou mão. Sei lá, aquele período que ele passou na praia com o pessoal treinando, tem alguma coisa esquisita que eu acho que mudou a ligação dele com o time. Posso estar redondamente enganado, observação de quem está vendo o jogo pela televisão. Mas, enfim, acho, para responder, sem ficar no muro, mas para responder concretamente a sua pergunta, imagino que ainda seja muito cedo para conclusões. Obrigado. 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 Obrigado.